E pessoal, o desenvolvedor do Aether SX2, emulador de Playstation 2 para Android, né, divulgou a lista de celulares banidos, né, que não poderão ter acesso ao aplicativo, né. Eu tô com a lista aberta aqui, o link pra ela também tá na descrição, certo? E eu vou contar pra vocês o que isso significa, né, e pra você ver também se o seu celular está aqui no meio desse mundo velho, esse mundo velho de celular disponível, né. Primeiro que ele postou no Discord a seguinte mensagem, né, aqui está a lista de exclusão, tá o link da lista, né, se o seu dispositivo está nessa lista, significa que ele tem o hardware muito abaixo do recomendado e você não terá acesso, né, pra instalar o aplicativo a partir da Play Store. É dispositivos 32 bits também, não estão incluídos ali, né, não estão incluídos na lista, porém eles não vão funcionar com o emulador, né, ou seja, seu telefone tá ali na lista e não tem os requisitos mínimos pra você rodar o emulador de forma adequada, dispositivos 32 bits não estão na lista, porém eles não vão funcionar, infelizmente, tá, tenha isso em mente. E aqui, gente, tô com a lista aberta, né, e pra você que não sabe, né, a gente tem um Android já há muito tempo, né, de lá pra cá, dentro do seu lançamento, existem milhares, né, de dispositivos que foram feitos pra rodar com o Android, né, e muitos desses dispositivos, gente, não tem os requisitos que o desenvolvedor pede. Então, quando você tá desenvolvendo o aplicativo, né, você tem acesso, né, dependendo dos requisitos que você coloca, a uma lista de aplicativos que tem compatibilidade, né, muitas vezes a compatibilidade não significa que vai funcionar da maneira adequada, é o que a gente tem nessa lista, né, por exemplo, quando ele adicionou, é lá na Play Store, o mínimo, né, o Android 8 pra ser, é, que o formulador pode utilizar, né, no mínimo o Android 8, ele disse que tinha aparecido mais de 700 dispositivos, né, porém muitos desses dispositivos que ainda estão no Android 8, que tem suporte pro Android 8, não atendem os requisitos que ele pede, né, então você exclui, né, lá da Play Store esses dispositivos, né, então quando você, por um acaso, caso você tenha um desses celulares aqui, né, você vá procurar o aplicativo na Play Store, você não vai encontrar, né, isso previne quando o emulador for lançado, tirado do beta, né, previne pessoas de dar avaliação negativa, né, muitas vezes é você ter um telefone ali que não é potente, né, você baixa o emulador, supondo, né, que você baixaria o emulador, ele não iria funcionar da forma adequada e você iria dar uma avaliação negativa com um dispositivo que nem suporte, nem condição de rodar aquilo de forma adequada tem, então isso serve pra evitar esse tipo de coisa e outros problemas também, tá, e bom, aqui, ó, basicamente você vai abrir a lista aí, né, recomendo que abra no seu navegador, né, você vai dar um Ctrl F pra você filtrar, né, determinadas palavras, né, e vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui Galaxy, né, apareceu uma lista aqui, deu 69 resultados, tá, pra Galaxy, a gente tem, por exemplo, que é o Galaxy A7 de 2017, é, não vai ter suporte, né, vai tá excluído, o Galaxy Tab A9, ó, o A9, tá um dispositivo aqui, ó, Galaxy, Samsung Galaxy J7 Prime, você tem um J7 Prime, com processador Exxon, ó, inclusive, vem todas as especificações aqui, bonitinho, né, então fica aqui, gente, a dica pra você procurar o seu dispositivo, ó, que interessante, quer ver? Deixa eu procurar o meu dispositivo que eu tinha antes, do Samsung Galaxy, aqui, né, Motorola, Motorola, olha aqui, ó, o dispositivo que eu tinha antes, gente, é o Moto X4, né, antes de ter o S9 Plus, o Moto X4 não está apto, não está apto a rodar, né, aqui, ó, o Moto X4, tem duas versões aqui dele, ó, o meu que eu tinha é justamente esse aqui, ó, com Snapdragon 630 e com Adreno 508, é esse aqui mesmo, né, parece que tem duas versões dele aqui, mas aparentemente com o mesmo processador, então, caso, né, caso eu tivesse ainda com o meu Moto X4, né, eu não estaria apto a nem ver o aplicativo na Play Store, né, então, gente, isso aqui já vai poupar, né, o seu sofrimento, infelizmente, como eu falei pra vocês, não são todos os dispositivos que vão conseguir, né, rodar, é, rodar Playstation 2 de forma adequada. Mas tá aí, gente, a lista de celulares banidos, talvez ela aumente, talvez ela diminui, a gente não sabe ainda, né, mas dá uma conferida, novamente, se você quiser apoiar meu trabalho, ó, deixa aí, é o convite pra você ser apoiador do canal a partir de 2,99, você me ajuda muito aqui na cobertura, né, de projetos de emulação e coisas do tipo, beleza? Beleza? Muito obrigado a todos e fui!